Bom, enfim, mais um lançamento topíssimo aqui da Zblaze. Eu acho que esse produto aqui vale a pena a gente fazer uma breve análise antes de estar com esse produto em mãos. Porque tudo que eu constatei aqui olhando nesse lançamento aqui, eu gostei basicamente de tudo. E eu vou passar para vocês rápido nesse vídeo. Primeiro, ele já está em oferta do dia 25 de julho ao dia... ele foi lançado ontem. Essa oferta vai até o dia 29 de julho, certo? Tem cupom de desconto, vou deixar na descrição. Você vai digitar esse cupom aqui, ele vai ser por R$140,60. Eu postei no grupo, deixa eu encontrar aqui no grupo que eu acabei de postar. Não, acho que eu não postei no grupo não. Eu vou voltar aqui e o cupom vai passar na tela, certo? É bem simples de pegar o cupom. É só vir aqui e clicar aqui, pegar o código esse aqui, certo? Vai estar na descrição. Ou então clicar em pegar. Quando vocês forem para o checkout aqui, R$28,13, certo? Esse produto vai sair por R$140,60. Eu já vou aproveitar e fazer meu pedido aqui. Está processando, certo? Vou aproveitar porque está muito barato esse produto. Lançamento sempre é mais barato. Olha só o pagamento realizado, certo? Conforme o pessoal vai comprando, vai dando feedback de 5 estrelas, o produto vai ficando mais caro. Mas enfim, feito a compra, vou analisar aqui agora realmente as especificações e passar tudo para vocês, beleza? A primeira coisa é a tela. Aqui tem uma tela grande já de 1.66 polegadas. Essas marcas famosas estão aprendendo. E está simplesmente um espetáculo, né? Pelo menos olhando no vídeo aqui, está um espetáculo essa tela de 1.86 polegadas. Cara, está muito top esse relógio, está muito top. Olha só a coloração dessas watch faces. E as cores do produto, certo? Deixa eu pausar e voltar para o anúncio para a gente tentar ver as especificações. Então aqui, chamada de voz. Como eu falei, ele faz ligação, certo? Display 1.66 polegadas. Grande e colorido. Resolução 320x300 pixels. E a bateria, 3.000... opa, 300 mAh lipol aqui, beleza? Acho que é o material que é feito essa bateria. Descendo aqui embaixo um pouquinho no anúncio, a tela, né? Fazendo ligação, tem como atender, rejeitar no vermelhinho e atender, certo? Tem modos esporte, aqui as cores, batimentos cardíacos, monitoramento de sono. Certo? Oxímetro. Descendo um pouquinho mais para baixo. Outra coisa que eles frisaram bastante é que esse produto vai ter muitas watch faces, tá? Mais de 100 watch faces. E não é paga, né, pessoal? Isso que é bacana. Lá no aplicativo da linha HW, a maioria dos aplicativos... A maioria das watch faces é paga. Isso é bem chato. Cheio de propaganda. Nesse aplicativo Glory Fit não tem propaganda, né? Pelo menos até então quando eu usava não tinha propaganda e as watch faces eram todas gratuitas. Para vocês terem uma ideia, aqui na Play Store a nota dele é 4,3 e não foi poucas pessoas que avaliaram não, tá? 54,9 mil avaliações. É muita gente, certo? Olha só, muito top. As watch faces tem menu Colmeia, tem esse menu aqui. Aqui já é 12 apps por janela, pessoal. Antigamente era 9 apps por janela, né? Já é 12 apps por janela e o famoso menu lista. E o melhor, galera, esse produto é o IP68, certo? Ou seja, tem limite, claro, para você poder entrar na água, mas você vai poder entrar na piscina, entendeu? Até 1 metro, 1 metro e meio por 50 minutos. Você não vai ter problema porque aqui é uma marca famosa, entendeu? Não é que nem aqueles outros machotes que imitam o Apple Watch que a gente fala, não, não usa na água porque não tem uma marca famosa por trás. O IP68 deles pode dar PT a qualquer momento, certo? E assim, vai poder entrar na água aí tranquilo, claro, respeitando o limite do IP68. Com relação à bateria, me surpreendeu bastante. Claro que isso aqui é dados do fabricante. A gente tem que testar mais 15 dias no uso tradicional. Um uso mais intenso, mais hardcore, 7 dias. E 1 hora e meia para carregamento, que não é nada mal para um smartwatch. Sobre o material de construção do smartwatch, a caixa do produto é liga de alumínio, certo? O botão da lateral também é liga de alumínio e a fivela é aço inoxidável. Isso aqui é bem bacana. Construção premium desses smartwatches. E a parte de baixo ali, provavelmente é um plástico de boa qualidade. Mas a lateral todinha, segundo o anúncio, é alumínio. E o que eu queria falar para vocês no final aqui que eu falei do aplicativo, é que eu já usei esse aplicativo. Já tive o V41, que teve esse aplicativo chamado Glory Fit e é muito bom, tá? Não tive problema nenhum de conectividade, certo? É um aplicativo muito bom, já está instável há muito tempo no mercado, certo? Então, assim, aqui é um conjunto, entendeu? Aplicativo e smartwatch, né? Com IP68, com tela grande, coloca foto. É tudo que o pessoal... Para quem quer comprar para revenda, para quem quer comprar para uso próprio. Assim, esse smartwatch, mesmo sem estar com ele em mãos, né? Eu, assim, já peguei o meu, né? Não teria nenhuma dúvida, principalmente no valor que está aqui hoje. R$140, né? Aqui está R$168, mas com cupom de R$28, vai comprar por R$140. E lembrando que vai até o dia 29 essa promoção, tá? Todos os links vão estar na descrição desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Espero que vocês tenham gostado.